Você foi a culpada desse amor sem acabar Tudo é que me destruiu a minha vida Você que machutou meu coração e fez chorar E me deixou do que eu tenho que sair Estou indo embora, por que o homem não chora Estou indo embora, a mancha está lá fora Por que o homem não chora